Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em destaque na capa do seu jornal de hoje, temos a Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez, que promoveu ontem um encontro da diáspora arcoense, com a participação de 30 associações de 9 países, na qual aproveitou para valorizar os imigrantes como embaixadores do Conselho. Ainda em destaque, o Sindicato dos Enfermeiros marcou uma greve total dos enfermeiros da Unidade Local de Saúde de Braga para o dia 27 de agosto, 4 horas após a reunião com a administração da instituição. E por último, as Festas da Agonia vão regressar a Viana do Castelo de 14 a 22 de agosto, com uma renovação naquela que é uma rumaria secular. Pela primeira vez, vão ter a Rumaria dos Pequeninos e um Sunset. Encontre estes e outros destaques do seu Diário domingo em diariodomingo.pt, nas redes sociais e na versão impressa, é em qualquer quiosco perto de si. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia.